Prepara o remédio dele, por favor. Sim, senhora. Ô, Vitória, você nem sabe como eu sou grato por tudo que está fazendo pra gente. Ora, que é isso, dona Benevice. Eu estou cumprindo com a minha obrigação. Eu gostava muito do meu antigo patrão, doutor Aristides. Seu Sebastião é o irmão dele. Eu acho que, se ele estiver me vendo agora, doutor Aristides deve estar satisfeito por eu estar ajudando seu irmão. Foi o que ele me pediu. Ele te pediu isso? Pediu, sim, senhora. Antes de morrer, ele me disse pra ficar tomando conta do seu Sebastião e do Cristiano. Enquanto a dona Cíntia esteve precisando dos meus serviços, eu ajudei no que foi possível. Agora está tudo bem entre ela e o doutor Marcelo. Infelizmente. Tem o Dico, mas infelizmente não posso fazer nada por ele, por ele estar com o pai, né? Ai, Vitória, você tem um cigarro, por favor? Desde quando você fuma? Desde agosto. Deixa o seu pai saber disso. Pois não. Quer parar? Não enche, tá? A primeira vez é assim mesmo. Não me amara a paciência, ô! Ô, Diva, por que essa raiva toda, minha filha, do que é que você tem tanto que reclamar? Dessa vida que a gente leva. Mas o que é que tem a vida que a gente leva? É uma vida honesta, limpa, e depois que a gente mudou pra aqui, uma vida confortável também? A gente vive até no luxo? Você nunca está insatisfeita com nada. É uma vida boba, sem graça, que tudo que a gente vai fazer é proibido. A gente não pode fazer nada, que tudo é pecado. Foi bonito o sermão de hoje. Muito bonito. Quem é que está fumando aqui? Eu, seu Sebastião. O senhor me desculpe. Vamos lá pra dentro, meu velho. O senhor precisa descansar. Tunico, tô com uma fome. Vamos lá na cozinha? Ah, vamos. Até que uma boquinha agora não é mal, não. Diva, cuidado pra você não furar o chão aí, de tanto ficar pra lá e pra cá. Ah, vão se catar, vocês dois, ô! Porcaria de vida, tudo que a gente quer dá errado. Alô? O senhor Mira está, por favor? Ah, ele saiu? Não, não, muito obrigada. Eu não quero deixar o recado. Cris, o que você vai fazer? Vou falar com ela. Escuta, você não está bem. Não estou bem, o quê? Estou vendo, aquela é a Simone, acabou. Cris, não pode ser Simone, você esqueceu. Você está ali, meu Deus. Você mesmo reconheceu o corpo, foi no enterro. Não pode ser ela. Está ali, está ali. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou vendo, ela está ali, está viva, acabou. A minha acabou, não estou louco, não. Espera, Cris. O que você quer? Você está muito nervoso. Não estou nervoso, não. Está ali. O que é isso, meu bem? O que está acontecendo aqui? Está muito nervoso, Laura. Não estou nervoso, não, meu Deus do céu. Está ali, Simone está viva, na minha frente. E ela está impedindo de eu falar com ela. Estou vendo? Espera aí, Cris. Vamos conversar com alguém. Vamos ali para o cantinho, tá? Vamos conversar com ela. É uma crise nervosa, Laura. Não deixa de falar com ela. Mas e ela quem, meu Deus do céu? Aquela ali. E aí, Caio? Eu quero que você me conte direito essa história do dia que você recebeu a minha escultura depois. Também dessa história que andaram falando que você era fogo na roupa, é isso? Não. Se fosse hoje, eu não teria coragem, não. Mas naquele tempo, não é, Fernanda? Não, o temperamento, Caio, é um horror. Soltava o... Soltava o Caio numa festa, ele aprontava cada um. Mentira. É uma máscara que as pessoas usam sempre me irritou demais, sabe? Mas ele mudou muito. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo você se divertindo tanto assim. Parece que a Rosana mudou o seu... Obrigado, Deus. Vocês vão me dar licença? Eu vou conversar com a amiga, tá? Tá ótimo. Mas, Caio, me diz agora. Esse é o assunto que eu quero saber o dia que você recebeu a minha escultura. Fala. Sobre aquela caixa. Jorge, eu preciso te falar. Eu estava te procurando. Não, não, meu amor. Depois, tá, Caio? Espera, Cristina. Gente, pera, pera. Então, Caio, eu quero saber de quando você recebeu a escultura. O que você achou? Você botou no seu escritório? Como você pediu, eu coloquei no escritório, sim? Mas quem passava? O que ele dizia? Simone, sou eu, Cris. hã. O que ele dizia? now ha berri... Tchau, tchau.